Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação do quinto vídeo, solucionando problemas da vida. O assunto é como eliminar aquelas revoltas, frustrações íntimas que no fundo dão origem a complexos e que se manifestam como timidez, medo, dificuldade de relacionamento. Onde está a causa? A forma, a metodologia utilizada pelo Dr. Massarca-Nigucci é combater, ver o problema e enfrentar o problema, ou aplicar um medicamento, um remédio, um antídoto. Muda a mente. Quando muda a mente, muda o efeito, o ambiente, os acontecimentos da vida. O complexo, as frustrações geral, tem origem no lar, na desarmonia. E junto com isso, o questionamento que foi feito do Dr. Massarca-Nigucci é se a desarmonia do pai podia ser reflexo da mente do filho. Pode parecer estranho, mas isso é possível. Assim como o vício do marido pode ser reflexo da mente da esposa. Sei que as esposas vão questionar, mas eu não gosto nem de beber. A questão não se trata de gostar ou não gostar. E tem uma questão paralela da forma estranha que essas frustrações íntimas se manifestam. Que é o caso da fobia do medo. Imagina uma pessoa ter fobia do medo em uma circunstância atual, por exemplo, com a Covid-19 solta. A origem da frustração e da revolta íntima. Para mostrar esse caso, vamos falar de uma pessoa mais fácil do que explicar teoricamente. A senhora, a senhorita Ayame Enomoto. Elas eram duas irmãs, eram duas filhas. Tiveram uma adolescência e infância bem complicada. As duas presenciaram muitas brigas de casal. Tão repetitivo que isso se tornou. Ela fixou na mente que a ideia que marido e mulher são eternos inimigos. Isso não tinha conserto que o mundo era assim. Isso causou uma série de problemas na vida dela. Ela tinha uma atmosfera pessoal, sombria, solitária. Mas ela era uma moça muito bonita. Mas aquele tipo de moça bonita que parece uma monja. Intocável. Esse era o problema. A atmosfera pessoal, a fisionomia, tudo o que acontece na nossa volta é tudo reflexo da nossa mente. Mente quer dizer, aquilo que se acumulou. É o pensamento que se acumulou. Que se fixou, como no caso da Ayame. Ela fixou que o mundo era assim. Tinha a eterna inimizade entre homem e mulher e marido e esposa. Tanto ela como a irmã dela. Nas duas tinham. A beleza, a aura da solidão, como se fosse uma monja, refletia o desejo dela de se manter isolada. Afastada do mundo que ela considerava cheio de conflitos, desavenças. De tanto presenciar conflito no lar. E isso é a origem de maioria dos problemas na infância, na adolescência. E muitos carregam até adulto e levam a vida toda. Bom, todo mundo presencia briga entre pai e mãe. Toda vez que eu presenciava alguma briga, eu ficava do lado da minha mãe. Eu achava que ela trabalhava tanto e o meu pai, você achava que meu pai nunca tinha razão. Bom, mas eu não tive essa coisa da eterna inimizade. Eu achava que os adultos eram daquele jeito. Isso é verdade. E também o mundo lá fora era mais ou menos assim. A gente brigava com os amigos e tudo mais. A cada briga que elas presenciavam, mais elas se convenciam de que marido e mulher são eternos inimigos. E que a vida conjugal, no fundo, é uma batalha sem fim. É uma guerra sem fim. Essa imagem que tinha. E essa era a origem da revolta íntima que ela carregava contra o pai, um pouco com a mãe. E isso era a frustração também. Era uma coisa assim que deixava ela inquieta. Mas ela se afastava das pessoas. E aí que vem a questão. A desarmonia dos pais é reflexo da mente dos filhos? Pode parecer estranho. Não é bem reflexo no sentido do filho ser causador. É fundamental entender isso, tá? Tudo que acontece na nossa vida, no nosso mundo, na nossa volta. Eu tenho uma participação no sentido de que está acontecendo para mostrar alguma coisa. Para o meu aperfeiçoamento, para o meu desenvolvimento. No caso, os pais também. Parte do que acontece na vida do casal é também para os filhos. Ao ler a verdade da vida, os livros, ela ganhou um livro de uma professora de poesia que ela fazia, cursava. Ela compreendeu pela leitura que ela era a pessoa teimosa. Ela pensava até então que era o pai que era a teimosa e intransigente. Mas ela viu que ela era a teimosa e intransigente da família. Ela era a própria. Uma vez, né? Isso antes dela ganhar o livro. O pai dela se interessou em comprar o livro A Verdade da Vida. E pediu para ela comprar o livro. E adivinha o que ela fez? Ela não foi comprar. Disse que aquele livro não ia servir para ele, para o pai. E tomou uma atitude de teimosa e intransigente e simplesmente não atendeu o pedido do pai. Ou esse mundo é regido pela lei da causalidade. O que é a lei da causalidade? Aquilo que eu faço retorna para mim. Faço alguma coisa. O efeito gera uma causa. Essa causa gera um resultado. Retorna para mim. Mas tem que ter a figura do agente. Alguém tem que fazer alguma coisa. No caso, os pais dela eram agentes. Desarmonia é reflexo. Não é um reflexo direto, como se fosse a causa. Mas tudo que acontece na vida, ao redor, numa família, tudo está interligado. Não acontece por acontecer. Está intrigado. No fundo, o pai queria mostrar que ela era intransigente também e teimosa. Quando lê o livro Verdade da Vida, ela entendeu que, como eu era teimosa e intransigente, Deus usou o meu pai como intermediário, como agente causador, fazendo refletir nele os meus defeitos. Ela dizia, meu pai é um teimoso, um truculento, inflexível. Mas ela era assim. O pai refletia a atitude dela. Na verdade, o que o pai fazia era para mostrar para ela. O outro sempre é o nosso espelho. As pessoas que vivem ao nosso redor, é o nosso espelho. Se a pessoa faz alguma coisa, é porque aquela coisa, eu tenho aquilo que está dentro de mim. É o meu espelho mostrando. E era o caso da senhorita Ayami na época. Quando ela compreendeu isso, ela fez uma coisa, fez uma oração silenciosa, né? E pediu sincero perdão, né? Sincero arrependimento. E aí que é o fundamental, né? As pessoas ficam perguntando, eu preciso fazer oração de perdão? Preciso fazer oração de perdão? Não precisa fazer oração de perdão. Precisa ter arrependimento. Não é fato de fazer eu te perdoa, tu me perdoa, que vai acontecer alguma coisa. Aquilo, eu te perdoa, você me perdoa. Perdoa, eu e você somos um só perante Deus. É para entender que o outro é meu reflexo. Se aconteceu alguma coisa, um atrito, um conflito, é porque o outro era um agente causador que queria mostrar alguma coisa. Esse é o sentido. E aí sim, ter o arrependimento, né? Se não tiver arrependimento, não há o pagamento do karma. Pagamento da dívida, do karma, é pela compreensão da verdade ou pelo arrependimento. No momento que ela fez a oração silenciosa ao pai, pedindo um sincero arrependimento, desapareceu o pai teimoso, intransigente, que atormentava a mãe. E surgiu um pai amoroso, carinhoso, outra figura totalmente. Como é que isso aconteceu, né? E não é que o pai tenha lido, leu a verdade da vida ou tenha feito alguma coisa. Ela leu a verdade da vida, se arrependeu, mudou a mente. Quando mudou a mente, o agente causador não tem mais por que manifestar aquilo, né? Então, ele muda. No caso, a desonomania dos pais era também reflexo das filhas. Por quê? A irmã também se curou, né? A irmã vivia doente, né? Com a coroa da gastropitose. Ela tinha uma fisionomia também feia, né? Rosto feio, né? Pessoa revoltada, tem pele, não tem pele lisa, né? Era diferente daí. A minha irmã tinha uma pele grossa, áspera. Mão áspera, né? Pele áspera. É pensamento áspero, rígido. Parece uma lixa, né? Pessoa que tem aquela coisa de querer esfregar o outro, tem mão, pele áspera, né? Homem, né? Se for pra casar, se a mulher tiver pele áspera, tome... Não é tomar cuidado, mas... Ele já sabe o que vai acontecer, né? A irmã tinha fisionomia áspera, rude. E, consequentemente, também os cabelos eram muito feios, né? Não tinha cabelo liso, bonito. Mas os cabelos, ela mudou. Não só curou da doença, como os cabelos ficaram bonitos. Falou o que interessa, né? E a dona Yami, a senhorita Yami, se casou. E o marido dela tinha vício da bebida e do fumo. Ela já tinha consciência de que tudo o que ocorre ao nosso redor, na sua volta, na sua vida, é manifestação do pensamento. E ela, então, assumiu a responsabilidade. As pessoas vão dizer, né? Mas o marido começou a fumar depois de casar, não. O marido já tinha esse vício, bebia, né? Bebia e fumava antes do casamento. Mas ela não simplesmente disse, ah, já veio assim, né? Não. Ela assumiu. Se eu, né, casei com uma pessoa, né, que tem esse vício, é porque eu a traí, né? Eu tenho alguma coisa que fez atrair esse tipo de pessoa, né? E ela pensou, né, vício da bebida, o que que é? É querer anestesiar uma insatisfação. Uma insatisfação, uma revolta, uma coisa estranha aqui dentro. E ela percebeu que ela tinha ainda, em relação aos pais dela, aquela questão gravada, né? Que marido e mulher eram eternos inimigos. Se o meu marido tem vício, é porque eu tenho algum pensamento oculto que sintoniza com aqueles hábitos, né? Foi o que ela pensou e fez Shinsokan. Diariamente ela praticou Shinsokan. E com os olhos da mente, né, com imaginar marido sorrindo, marido bebendo, não fumando, né? Quando fala, veja a audição, né? Veja a imagem verdadeira, a pessoa acha que tem que ver uma figura da pessoa, alegre, feliz. Não é isso. Viu o aspecto verdadeiro do marido. Viu a vida de Deus no marido, né? E a vida do marido tinha que ser perfeito e feliz e que não tinha necessidade do vício. Quando ela fez o Shinsokan, ele abandonou o vício de bebê. Mas o do fumo persistia, né? E aí que vem a questão do despertar dela, né? Da Ayame Enomoto. O princípio masculino e feminino. Ela entendeu, ela meditou, pesquisou, leu e entendeu através da leitura dos livros, né? Tem um livro, o doutor Massartaniguti explica, é um livro específico, né? Bom, vou dizer, tem, as pessoas vão dizer, é a visão, nova visão do casamento, qualquer coisa, né? Mas não é esse livro. O livro que explica sobre problema de sexualidade, relacionamento, homem, mulher, marido e esposa, é o livro A Verdade, volume 5. E ela entendeu na questão do princípio masculino e o princípio feminino. O polo positivo e o polo negativo, né? Que é a manifestação de uma única vida, né? A única vida separou positivo e negativo. Portanto, é uma coisa só, não são duas coisas distintas. Esse é o fundamento. A vida que se aloja no marido, né? E a vida que se aloja na esposa, nela, São, originalmente, uma única vida de Deus. É o filho ou homem criado a sua imagem e semelhança. Já falamos no vídeo anterior. O Deus não criou nem homem, não criou homem, sexo masculino, mulher. Criou o ser humano, homem. E lá, o ser humano se manifesta nesse mundo como homem ou mulher. A criação de Deus não tem sexo. Deus não tem sexo. O espírito não tem sexo. Ela entendeu que a vida dela e a vida do marido são uma coisa só. Não existe separação homem, mulher, nem marido e esposa. Ela e o... Ele e ela, os dois eram aquela vida eterna. Antes que Abraão existisse, eu sou o que, como disse Jesus Cristo. Ela, marido, era o homem eterno e mulher eterna. Estão neste mundo para manifestar a glória de Deus. Ou seja, sua vontade, expressar as ideias de Deus nesse mundo. Que é o lar feliz. Quando ela entendeu isso, essa compreensão... Isso acontece com muitas pessoas. É como relâmpada ou a inspiração. Ela penetra no fundo da alma. Não tem uma lógica. A pessoa se acorda. Por isso que é despertar espiritual. E fica tomado de alegria. Tem pessoa que diz que sai da rua assim. Parecia que está no sal, no paraíso. Todo estava sorrindo para essa pessoa. Tem uma pessoa que teve um lampejo desse numa noite de neve. Saiu na rua, viu o floco de neve assim. Como se fossem flores caindo sobre a pessoa. Cada um conta uma sensação. Eu estou falando das coisas que vi no livro. É um tipo de coisa difícil de descrever. Só você passando. Eu não tive esse tipo de lampejo. Tenho um entendimento. De repente, do nada, vem uma ideia. Sei lá. Mas nada assim. O fato é que no dia seguinte, o marido dela parou de fumar. E ele disse, a primeira coisa que ele acordava e fazia era pegar o maço de cigarro e fumar. E quando ele acendeu, falou, ai, está ruim, né? O sabor está ruim de cigarro. Não estou achando que está gostoso, né? E não fugou. Andou mais uns dois, três dias com o maço de cigarro. E ele parou de fumar totalmente. Aqui está sublinhado, né? São originalmente uma única vida de Deus, né? Não vou falar sobre isso, porque é um assunto extenso, né? A questão da metade da alma e a alma gêmea, né? Essa coisa de alma gêmea, metade da alma, é visão romântica, né? O ser humano é perfeito, tá? Porque essa coisa de alma, é metade da alma, dá a impressão que você nasceu com metade, né? Se você não se casar, por exemplo, você vai ser sempre eternamente metade, né? E tem muita gente que tem esse tipo de pensamento, né? Isso dá uma confusão tremenda, né? Metade da alma gêmea, só tem uma coisa única de vídeo, só vai ter mais um pedaço que é metade. Não funciona desse jeito, né? Não é assim. Essa é a visão romântica, né? A alma gêmea, metade da alma, é exatamente aquele que faz o papel do pai da dona Ayamita. Ajuda a melhorar, ajuda a, vamos dizer, consertar os defeitos, né? A esposa ajuda o marido, melhorar o marido e o marido ajuda a melhorar a esposa. A vida conjugal, né? Então, não é duas metades que se juntam, pra quando juntar, formar uma unidade, né? Essa é a visão meio estranha, né? Porque se você, imagina, se você não casa, né? Sempre vai ser metade, né? Não é isso. Bom, é assunto bastante complexo. Se eu tiver que explicar isso, primeiro tem que começar a explicar o que é alma, né? O que é alma gêmea, o que é metade, depois entrar na questão da intrínseca unidade da vida, né? Então, não vou falar sobre isso, mas só pra ter ideia, né? Porque fala nessa questão da marido e mulher, né? E tem muita gente que tem essa visão romântica, né? Não quero estragar essa visão de ninguém, né? Bom, numa outra oportunidade, se alguém quiser achar interessante, posso fazer um vídeo bem específico, porque é um assunto bastante extenso, né? Você tem que explicar detalhado, né? Eu não gosto de falar, né? É isso, isso e... Fica meio estranho, né? É uma coisa que não me agrada. Por que desapareceu o vício da bebida e do fumo do marido? Muitas pessoas usam o fumo, a bebida, né? Pra... Uma droga, né? Anestesia, né? Pra esconder a frustração íntima. E era isso que acontecia com o marido da Iami. Por que que desapareceu? Porque surgiu, né? Total harmonia entre marido e esposa. Não tinha mais nada, assim, de atrito, conflito, uma desavença, um desentendimento, ou aquela coisa de um esconder do outro, né? Desapareceu. O marido, então, não tinha mais nenhuma necessidade. O gosto do cigarro mudou, né? Mas o cigarro não mudou. A mente tinha mudado. O que que isso acontece, né? Nós já estudamos nos vídeos anteriores a questão da mente, estrutura da mente. Aqui tá a mente consciente, a mente subconsciente. Aqui seria subconsciente da família, né? Marido, esposa, filhos, né? As mentes se cruzam aqui. Por isso que todo problema do filho, né? É reflexo da mente do pai, da mãe. O filho capta e como não tem, não sabe falar, sente aquela coisa estranha, clima, ar pesado, estranho e como não consegue falar, usa o corpo pra manifestar. Então fica doente. E no caso da dona Ayame, captava a frustração íntima da esposa e sentia necessidade de fumar por causa disso, né? Quando a mente da dona Ayame ficou purificada, pelo entendimento da verdade, que ela e ele são uma única vida, que não existia marido e mulher que brigam eternamente, conflito, né? Desapareceu a eterna inimizade do homem e mulher, marido e esposa. Desapareceu aquela vaga sensação, aquela frustração íntima da mente dela e do marido, porque o marido captava isso. Quando desapareceu da mente dela essa vaga sensação, o marido que captava também deixou de captar. Não tinha mais necessidade de anestesiar nada, não tinha o que anestesiar, né? Então parou de fumar. Desapareceu a vaga sensação íntima da mente do marido, devido ao atrito entre o subconsciente dela e do marido, aqui onde as mentes se comunicam. Assim, desapareceu o vício do marido, né? Não tinha mais o que anestesiar, não tinha causa, então desapareceu. A solução dos intrincados problemas emocionais reprimidos no subconsciente, né? Que são os complexos, né? Como é que se resolve? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ninguém tem, acho que ainda bem. Qual é a solução? A solução está na mente. O que diz o Dr. Amasar Taraniguti? Diz que deve compreender, acima de qualquer coisa, que tudo quanto surge ao nosso redor, na nossa vida, é reflexo de um pensamento que existe na sua mente. Eu sou 100% responsável por tudo o que acontece comigo. Eu sou responsável. Se não assumir isso, você nunca vai enfrentar o problema, ir atrás da solução, como fez a dona Yami. Deus salva aquele que se salva, nós vimos isso no vídeo passado. Deus se manifesta para ajudar, mas se você não se ajudar, ela não acontece. No caso dela, ela foi atrás. Era a época que não tinha reunião de associações perto da casa, não tinha seminário, não tinha nada. Ela comprou o livro, leu o livro, leu para a irmã, curou a irmã, curou a doença da irmã e curou a si própria. Ela se esforçou, ela assumiu o que é reflexo. Tanto é que quando casou e viu que o marido fumava, ela assumiu, isso é reflexo da minha mente. Quando podia ter dito, ah, o marido já tinha vício. Não, ela não, ela assumiu. Quando nós mudamos a nossa mente, a nossa visão da vida, do que é a vida, a finalidade da vida, transforma o ambiente, muda os acontecimentos, desaparecem. O medo, a timidez, a gagueira, a dificuldade de relacionamento, a raiva, essas coisas desaparecem, essas coisas são sintomas. Sintomas de um problema, de uma doença. Não adianta combater sintoma, tem que combater a causa, não é nem combater, tem que tirar a causa, a origem. A causa, a origem é entendimento errado do que é a vida. No caso dela, era esse entendimento que o marido e mulher, o homem, marido e esposa, homem e mulher, são dois corpos distintos. Um tem uma função, o outro tem outra. E ela achava que isso nunca ia entrar em acordo. Isso era conflito, o resto da vida. Deus fez o mundo assim, do ponto de vista material, corpo, somos individuais, são diferentes, não tem unidade. Enquanto olhar o outro como corpo, nunca vou ver que é igual, eu e o outro somos iguais, impossível. Eu olho qualquer pessoa, vou dizer, esse cara é igual a mim, claro que não. Com a mudança da mente dela, e por ela ter explicado a verdade da vida para a irmã, a irmã também teve uma cura. A irmã tinha muito mais problema do que ela, além da doença, tinha problema da face, do cabelo, mas tinha um problema grave que era medo, fobia do micróbio. E aconteceu a autodesintegração, a autodesintegração é desmoronamento do karma. Karma é o pensamento errado acumulado na mente. Assim como a A&M, a irmã também tinha a mesma visão errada do relacionamento marido e mulher. E ela explicou que ela tinha compreendido que marido e mulher são duas metades de um todo, que era originariamente de uma única vida, que não existia homem e mulher separado. Marido e esposa, homem e mulher, são uma única vida. Ela explicou detalhadamente essa questão e no final, ela disse, agora que eu entendi isso, eu sou imensamente feliz. Eu casei com a outra metade da minha alma e eu sou imensamente, mas sou muito, muito, muito feliz. Naquele momento, a irmã desmaiou, o choque, o desmoronamento do karma da irmã foi tão assim que ela desmaiou. Ficou desmaiado quatro, cinco horas. Quando acordou, tinha desaparecido a fobia do micróbio da irmã. O que era a fobia do micróbio? Era a projeção da ideia também que a relação de marido e mulher era uma coisa repulsiva. Porque de tanto presença e abriga dos pais, ela considerava que o marido e mulher, a relação era uma coisa muito repulsiva. feia, suja e que ela era originária dessa relação feia e suja e repulsiva. E ela se manifestava isso como fobia de micróbio. A fobia de micróbio é ter medo de, se tocava alguma coisa, tinha que correr para limpar. Se ia comer, ela tinha que lavar a fruta ou qualquer coisa, lavar, 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 esfregar, esfregar, esfregar a mão. Ela vestia uma roupa, já lavava, deixava pendurada no sol. Imagina uma pessoa dessa, de hoje, com Covid-19 solta. Ela não vivia, vivia apavorada, por isso que a feição dela era feia, o cabelo era horrível, tinha problema no corpo, de doença. Mas teve um desmoronamento, o karma desintegrou. O desmoronamento do karma é quando a luz da verdade bate e apaga, tira a sujeira, tira a ilusão. E naquele momento a pessoa entra em choque. Foi o que aconteceu com a irmã da Dona Ayame. Se vocês, por acaso, falaram da verdade, uma pessoa se desmaiar na tua frente e ficar assim, atordoada, não liga não, tá? É desmoronamento, você não fez nada de errado, né? Eu sei que é apavorante, eu já vi, presenciei, a pessoa fica assim, branca. Parecia que, sei lá, não sei, eu fiquei apavorado. Então, não liga não, né? Bom, eu peguei a sutra e comecei a ler e retornou, mas é impressionante. Não tem como descrever, né? O assunto de hoje era isso, vamos ver se tem alguma pergunta, né, em relação. Por que eu sou preleitor da Seiiti Anoê, não consegui resolver o problema de ansiedade e pânico, tomo um monte de remédio e não resolve? Bom, não é o fato de ser preleitor ou não, né? Preleitor é apenas um título, uma função. O fato de ser preleitor ou não ser preleitor não entra em... Não tem nenhum mérito nenhum, né, no fundo. É a compreensão da verdade. O ser humano é vida perfeita de Deus. É a ansiedade, pânico, né, é um pensamento, é como se fosse um complexo, uma coisa gravada no subconsciente. O que é que tem que fazer? O jeito mais simples, né, de eliminar um karma, tem duas formas de eliminar o karma. O mais simples é o que foi falado na semana passada, né? É preciso fazer a vida fluir, despertar o gênio dentro de si. Pra isso tem que ler, tem que fazer Shin Sokan, tem que ler, ler, ler. Tem que ser persistente. Deus salva aquele que se salva. Se você não lê, ler a verdade da vida, ler Sutra. Mas não é ler, ler, né, mecanicamente. Ler uma frase, uma página, parar, fazer, meditar, né? O que ele quer dizer? Eu e de outro somos uma só vida. Não é que ele lê eu e de outro somos uma só vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou perfeito. Você tem que questionar. Por que que eu sou perfeito? Sou perfeito? Sim, sou perfeito. Tem que questionar, tem que afirmar. Quando afirmar, isso não é uma vez, duas vezes, um dia, dois dias, um ano, dois. Tem que mostrar vontade. Deus salva aquele que se salva. Deus ajuda aquele que dedica na integridade, na totalidade. Não só com título, mas que vai lá, ajuda as pessoas, salva as pessoas. Se não fizer isso, Deus não vai te ajudar. Você recebe aquilo que você dá aos outros. Se quiser ser salvo, você tem que salvar os outros. Senão não vai resolver. Muito obrigada.